E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Final de semana de muita variação nas condições do tempo. Começa muito quente, sexta e sábado com temperaturas acima dos 30 graus em todo o estado de São Paulo. Um ciclone extra-tropical se forma no sul do país. Vai trazer muita chuva para o sul e vai provocar ressaca em todo o litoral paulista de hoje até o final de semana. Os ventos serão fortes sábado com muita instabilidade durante a tarde e a noite, anunciando aí a chegada da frente fria. Calorão temporais e depois no domingo queda da temperatura. Quem está com saudade de um frio mais geladinho vai ter de domingo para segunda-feira. Tempo instável, portanto. Aproveite, sexta, sábado e domingo é dia de ficar aí atento porque pode chover bastante em todo o litoral, também no interior paulista, em todo o estado. 32 graus no litoral, 32 na capital, 34 no interior. Domingo cai para 24 no litoral, na capital, no interior 26 a 28 graus. Um abraço a todos! O Homem do Tempo